Aqueles que com frequência ficam desanimados porque acham que Deus não respondeu as suas orações, são muitos crentes que são desanimados, conheço vários, que eu pergunto a respeito da vida de oração, eu digo, pastor eu não tenho muito ânimo não para orar, porque eu não me lembro a última vez que Deus respondeu a oração minha, eu não me lembro a última vez que Deus respondeu a oração minha, queridos, a verdade é que Deus responde todas as orações dos seus filhos, é impossível que Deus não responda, primeiro você tem o Espírito Santo em você, intercedendo por você, e pedindo as coisas certas, segundo você tem um defensor diante do Pai que é Jesus Cristo justo, que também intercede por você, como Deus não ouviria o próprio Deus, como Ele não faria isso? A questão é que com frequência você pede o que você não sabe, você quer aquilo que não convém, mas o Espírito que habita em você e que conhece a mente do Pai, Ele pede a coisa certa, quando chega no Pai, chega a oração certa, que frequentemente não é aquela que você fez, por isso você acha que Deus não respondeu, não, Ele respondeu, apenas não deu o que você queria, mas Ele deu o que é melhor para você.